Eu sei você não vai ligar, vou esperar ouvir sua voz Eu sei que agora acabou, tudo mudou entre nós Quero dormir, tento dormir, sonhar um sonho azul Azul, azul Eu te quero só pra mim, te espero sempre aqui Se você quiser Sou tão egoísta assim, te quero só pra mim Se você quiser Se você quiser Eu te quero só pra mim, te espero sempre aqui Se você quiser Sou tão egoísta assim, te quero só pra mim Se você quiser Quero esquecer, tento esquecer Sonhar azul 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 Eu te quero só pra mim, te espero sempre Se você quiser Sou tão egoísta assim, te quero só pra mim Se você quiser 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 Se você quiser